e vai já tá valendo? tá pronto agora o pau fora aí galerinha do youtube é o seguinte é um vídeo tá dando risada de querida tem algum doido aqui é um vídeo novo aí 2021 é o seguinte se você ajudar nós meter o dedo nessa moléstia aí dá o like aí para nós fazer mais vídeos se você gostar e vocês vão bota essa peste direto para mim se vocês gostarem olha o seguinte galera se vocês gostarem aí vocês metem o joinha aí não sei como funciona essa peste quem sabe pode botar as câmeras que eu gravo mais vídeos sabe agora não deixe nada não aqui o negócio aqui é dentro e eu vou falar com aí você o pau fora tem muito vídeo vai ter muito vídeo se vocês gostarem né primeiramente vocês com a ajuda de vocês é que nós faz crescer o nosso canal canal é novo é dois mil e alguma coisa aí é nóis falou galera bota aí que aí vocês vão ver mais coisa mais bonito mas tem que se servir mas dá uma palhinha para a turma pega lá pega o negócio lá dá uma palhinha para a turma só dá um vai lá vai lá vai lá vocês vão ver um sertanejo da febre roxa do rato da febre dá uma palhinha logo rapidinho vai lá vou botar uma coisa para você aqui é amazã nem a febre tampão não não tem nada não vamos botar lá vamos botar para esplaudir aí botar para arrombar aqui vai lá mostra pra você como é que o cara faz galera aquele estandera da boba do rato pode botar lascando logo e aí tá bom aí perto do serra perto do serra qualquer coisa aí tá tocador tá doido você desafredado é assim mesmo galera ó aí você sabe eu toco melhor eu sou um peste mesmo agora se vocês se inscrever e dá o like aí tá pode para lascar mano pode mostrar aí nela não escuta uma piada é um beija-flor hein aí foi embora e vocês vão ver mais coisas né galera é o seguinte mas você tem que ajudar nós pô vamos botar aí pera meu irmão aulha aqui você acha que vale quanto joinha aqui nesse negócio aqui nesse camameu esse camameu é um febre né então não é um fim da pedra não é um fim do jeito mas irmão tá vendo aí então agora a música mesmo na parinha da sua voz para os caras aí vai lá para a turma ver não então mulher calma aqui ele tá desconcentrando eu vai lá é o que a primeira vez a gente é assim me desconcentrar sabe mas vai lá dá de fé a mulher você é linda é a linda das mais lindas igual a você não tem é a boca eu sinto o cheiro rainha desse vaqueiro você sabe e faz o bem é o que a gente é o que a gente tá vendo aqui no inferno o que a câmera é muito ruim mas galera ajuda nós aí ajuda nós irmão olha a mão nos pés da cabritinha vai lá viado dá uma palhinha lá pés da cabritinha vai lá é vai lá e quando eu nasci a minha mãe não tinha a lente dole É bem jumento e assim? É, né? Ah, mulher! Que valor? Se inscreve que tem mais, viu? Agora que vamos fazer piseiro. Se inscreve aí, pessoal. Aqui é meu irmão, ele manja, hein? Bicho é zico, hein? É nóis. Tchau, obrigado. Até mais, hein?